Música Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War Hoje estou fazendo um vídeo totalmente diferente aqui no ar livre Vou mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia e um pouco dos meus exercícios Vem comigo Só pela zoeira já merece o like de vocês, não merece? Como vocês viram o nome do vídeo, hoje eu estou aqui com a minha linda namorada Oi! E aí gente, estou aqui de volta Ela vai fazer um ataque na minha vila e a gente vai ver se vai dar merda ou se não vai dar Eu acho que vai dar merda, hein? E galera, como eu falei para vocês que eu ia trazer ela, que tem palavra O vídeo que eu falei que se passasse de 15 mil likes eu traria Então hoje eu trouxe e ela vai fazer um ataque na minha vila Isso aí Ela já está segurando o celular para vocês, bora mostrar aqui, câmera, câmera Foca, 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 focou Ela já está na minha vila bolada E eu vou filmar a tela do jogo para ficar top e vocês conseguirem ver detalhamente Gente, eu estou nervosa, vamos ver o que vai dar, torça ou burro É nóis Deixa o like se vocês querem ver mais vídeos no estilo ClaroBank, com a minha linda namorada Estamos aqui gravando na rua A galera de Cristina pensa que a gente é doido porque ninguém está muito acostumado em ver pessoas com câmera Dois loucos aqui filmando É isso aí Então já chega de enrolar e bora fazer esse ataque agora Como eu disse, está gravando aí o jogo e eu vou ficar segurando aqui a câmera com a minha mão É claro, então bora atacar Procurar Eu acho que ela não tem nenhuma tropa no castelo do Clã E como a gente não tem muito tempo vai sem tropa mesmo Então já tem uma desculpa se eu perder, né? Vamos ver O tempo de espera na nuvem é muito demorado Quando ela encontrar a vila eu corto e a gente ataca Porque olha só Só nuvem, 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 nuvem É muito chato quando já se passa dos 4.600 troféus Demora demais, até mesmo 4.000 Mas é isso aí, né? Vamos ver, é paciência agora, né? Então gente, agora a gente achou a vila e vamos ver o que vai dar É isso aí, o que a Tati falou está falado Vamos lá, boa sorte para ela Vou ficar aqui segurando a câmera com a minha mão, como eu disse E vamos lá Eu não vou dar nenhuma dica E para provar que ela mesmo que está atacando Eu vou filmar a mão dela agora Ai, vai começar, não sei o que eu faço Dormoso Tá, vou começar aqui por trás mesmo Eu vou narrar o ataque Ela está muito nervosa Já joga todas as tropas Joga, joga tudo, joga tudo Porque o negócio é fazer o ataque E eu estou perto da Liga Lendária Então eu não quero perder troféus Se perder, aí eu saio quebrando tudo Estou brincando Galera, ela está muito, muito nervosa Estamos aqui na rua, várias pessoas passando Olha só, bora dar o giro, bora dar o giro Enquanto ela faz o ataque Bora tirar a atenção dela Porque vamos dar, vamos incomodar Caramba, ela já jogou todas as tropas Jogou todos os heróis já Respeita isso aqui do veneno Nas tropas do castelo do clã inimigo Mas joga tudo, joga tudo Joga todos os sentiços Caramba, eu nem prestei atenção na câmera Eu tenho que olhar o ângulo Caramba, maluco Quantos por cento? Aciona a habilidade dos heróis Eita, faz tudo Nossa, a minha mão Não estou muito acostumada a ficar de tripé Tripé móvel Estou atacando aqui Nem sei Vamos, vamos, dá-lhe Uhul, é isso aí Clash War Já deixa o like se vocês querem ver mais Vai, a sua habilidade de tudo Quarenta e quatro por cento Quarenta e três, quarenta e quatro Ah, tá bom Eu acho que ela vai conseguir Caramba, ela já fez uma estrela Uhul, ela já fez uma estrela Estrela, galera Duas estrelas Duas, caramba, não estou acreditando Duas 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 Acabei que nem prestando atenção no ataque Sessenta e um por cento Olha só os muros desta vila Quase setenta por cento Vamos fazer setenta Muros nível 11 Nossa, ela mandou muito bem Mandou muito bem Merece até um beijo Ah, nossa, não acredito Estou feliz Uhul, é nooite Aqui tem um ventão Eu espero que o áudio esteja aceitável Estou filmando o áudio Através desse microfone aqui Foca, foca a câmera É isso aí Espero que o áudio esteja top Setenta por cento Nossa Caramba Não acredito Ele aqui, filma ali Bora fazer a thumb aqui agora Tá, mas o celular eu acho que não tem tanto brilho Ah, mas tá bom É nóis Muito top Tamo junto, galera Espero que tenham curtido este vídeo E se curtiu Não só demorou como demorar Pra deixar aquele like É nóis Valeu Tamo junto Eu sei que toda a galera que assiste o canal Clash War É foda Deixa aí nos comentários De que região do Brasil você é? Aqui é Santa Catarina, Criciúma Bora dar o giro Bora dar o giro Girando, girando, girando Bora girar até entontar E deixa o like Falou Abraço 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 Obrigado.